Quintilho é o 9, com o Fontenelle Tu macio de G, a tropa não esquece Chama a novinha pra fuder no pele a pele Chama a novinha pra fuder no pele a pele Menor é brabo Bebe fome, transa, carna, tá de galo Bebe fome, transa, carna, tá de galo Menor é brabo Mas eu fico doce, é muito pra carna, tá de galo Mas eu fico doce, é muito pra carna, tá de galo Mas eu fico doce, é muito pra carna, tá de galo Tomara no G, a fumaça voar, se dá deuda, ela faz a ventura Vai pro beco, então vai pra roxo Vai pro beco, então vai pra roxo Vai pro beco, então vai pra roxo Fuma lá no G, a fumaça pro ar, vai ficar doidona Vai pro beco, ela vai pra roxo Vai pro beco, ela vai pra roxo Vai pro beco, deixa o baio roxo Só com as brebba do G, a fumaça proental Com o de Santa Cruz não tem jeito Vai pro beco, vai pro beco, vai pro beco Se ler o nóis, com o Fontenete A gente tem uma surdia, a tampa não se esquece Chama à ravir, vai fudendo pele a pele Chama à ravir, vai fudendo pele a pele Menor é brabo Faz o feio de semana, cago a tarde, garra Faz o feio de semana, cago a tarde, garra Faz o feio de semana, cago a tarde, garra Menor, bebe na boca Bebe fome, transa, cala, ataque, gala Bebe fome, transa, cala, ataque, gala Combala no dia, fumaça, puaça E fica doidona, ela faz aventura Vai pro beco, vai pra rosto Vai pro beco, vai pra rosto DJ Jansen e Santa Cruz, seu coitado